Música Copo Esporte, oferecimento Apigona, tudo mais fácil. Jornal Hoje, oferecimento Pós-Unifor, líderes que transformam, agora também, com cursos online. Jornal Hoje. Mas a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari contesta e diz que há uma organização criminosa envolvida nas mortes. No noticiário internacional, a Agência de Medicamentos dos Estados Unidos dá sinal verde para duas vacinas contra a Covid para bebês e crianças menores de 5 anos. A Comissão Europeia recomenda a candidatura da Ucrânia ao Bloco Europeu. 17 de junho, um dos maiores escândalos da política americana completa 50 anos, o Watergate, que levou à renúncia do presidente Nixon. O Reino Unido aprova a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos. E ainda, aqui no Brasil, aumenta a preocupação com os temporais em Alagoas e Pernambuco. E, dois anos depois, a volta do Campeonato das Quadrilhas Juninas, na Bahia. O Jornal Hoje está começando. A Petrobras anunciou hoje que o preço da gasolina e do diesel vai aumentar. A repórter Marina Araújo tem as informações ao vivo do Rio de Janeiro. Marina, boa tarde. Boa tarde, Alain. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A Petrobras divulgou uma nota hoje, no meio da manhã, fazendo esse anúncio. E os reajustes vão valer a partir de amanhã. O litro da gasolina vai subir cerca de 5% nas refinarias. Nos postos, isso significa um aumento de cerca de 15%.